Boa noite, eu tenho um cliente pra você, Rosa Selvagem, no Hotel Voyeur, quarto 307. Meus amigos, finalmente saiu a voz da nossa querida Yordublada. Ela é uma assassina muito habilidosa que treinou desde bem jovem. E desde então ela faz qualquer trabalho que seu empregador peça. Ela também é a futura mãe da pequena Ania. Que estranho, eu fiquei sabendo que um traidor imprestável está hospedado bem aqui neste andar. Com licença, Vice-Ministro Brennan do Departamento de Auditoria. Eu peço desculpas por interromper, mas será que o senhor me concederia a honra de tirar a sua vida? Codinome, Rosa Selvagem, uma assassina. Não tá saindo. Ai, eu não acredito. E agora o que eu vou fazer? Era o único vestido bom que eu tinha. Como é que eu vou pra festa agora? Caso tenha gostado do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e caso queira assistir o anime o nome vai estar na descrição. É nóis e tamo junto.